E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar um exercício para a abertura do dedo polegar em relação aos dedos 2, 3, 4 e 5 da mão direita no teclado do acordeon. Vamos ver! Como vai funcionar o nosso exercício? Nós vamos tocar com o dedo 5, o dó que está 1 oitava acima do nosso dó central. Dedo 5, dedo 4, dedo 3 e dedo 2. Assim, dó, si, lá, sol. Sempre isso. E aqui, sempre com o dedo 1, vamos tocar dó, ré, mi e fá. Nessa ordem. Voltando. Observem que aqui eu toquei no mi, não repeti o fá. Continuando. E quando chega no dó, concluímos o exercício e assim vamos repetindo isso várias vezes. Por hoje era isso, pessoal. Treinem com calma, não tenham pressa. Exercitem isso diariamente. Essa abertura do polegar em relação aos dedos 2, 3, 4 e 5 é muito importante. Até a próxima!